Fala, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos estudar os aspectos físicos do continente americano. Então, olha só, o continente americano começa desde a Groenlândia, aqui os países da América do Norte, Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e México. O México é da América do Norte, fisicamente falando. A América Central e Istímica, que é esta parte aqui, continental, tem vários países, Belize, Guatemala, Honduras. Panamá é um dos países que chamam a atenção justamente porque tem um canal artificial, que é o canal do Panamá. A gente vai estudar isso mais pra frente. Os países da América Central e Insular são todas essas ilhas. Tem as grandes Antilhas, como Cuba, República Dominicana, Haiti, Jamaica. Tem as Bahamas e Porto Rico. Tem as Bahamas e também tem as pequenas Antilhas, que realmente são bem pequenininhas, como vocês podem ver aqui na imagem. Olha só, que doido! Que pequenininho que são essas ilhas aqui. Esta região, ela vai ser falada novamente na aula de hoje, porque é a origem de muitos furacões que acontecem, que chegam até os Estados Unidos. Também é uma área que sofre com muitos terremotos com frequência. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. E também tem a América do Sul, onde está localizado o Brasil, além de muitos outros países aqui conhecidos das Américas. Então, essa é a divisão física, mas existe uma divisão baseada em aspectos como colonização, aspectos econômicos e também linguísticos. que fica assim, Canadá e Estados Unidos formam a América Anglo-Saxônica e do México, América Central e América do Sul, todinha, exceto a Guiana Francesa e alguns territórios que são possessões, isso aqui forma a América Latina, que tem características socioeconômicas e linguísticas bem distintas, bem diferentes quando comparada à América Anglo-Saxônica. Antes da gente ir para a apostila, vocês devem notar aqui nesta imagem de satélite um pouco o relevo e também os climas nas Américas. Então, veja aqui na América do Norte, que já foi estudado no oitavo ano, quanto mais para o norte, mais frio. E toda essa região é uma região montanhosa, por isso que você consegue enxergar neve nesta parte aqui, alguns pontos, justamente por ter altitudes mais elevadas. Mas o tema da nossa aula mesmo começa do México em direção ao sul. Então, nós vamos estudar os climas, as características do relevo e também da hidrografia, além da vegetação da América Latina. Uma região que fica, grande parte dela, na zona tropical do planeta, esta porção que eu estou mostrando para vocês. O Trópico de Câncer, ele passa mais ou menos aqui. E o Trópico de Capricórnio passa mais ou menos aqui. Ou seja, eu deixei na tela, praticamente, a região tropical do planeta. Então, nesta região, o clima é mais quente, chuvoso. Entretanto, na América do Sul, é possível perceber também áreas que têm montanhas muito elevadas, que é a famosa cordilheira dos Andes, onde o clima ali tem temperaturas muito baixas ao longo do ano todo, principalmente nas áreas mais elevadas. E na América do Sul, quanto mais para o sul, o clima vai ficando cada vez mais frio, porque vai se distanciando da linha do Equador e também dos Trópicos, indo em direção, mais próximo, à zona glacial. No caso, o Círculo Polar Antártico, ele passa mais ou menos aqui. Não chega a pegar a América do Sul. Também dá para notar que existem áreas muito verdes, que é a presença marcante de floresta, floresta de chuva mesmo, floresta equatorial, floresta tropical, com folhas grandes, árvores enormes. Outras áreas, a cor vai mudando um pouco, tanto por causa da vegetação, quanto por causa do relevo. Tanto por causa do relevo. Algumas áreas dá para notar aqui que são áreas de serras, montanhas, ou mesmo aqui no Chile, que eu falei para vocês, no Peru também, a presença da cordilheira dos Andes. Tem até um negócio bem interessante que eu quero mostrar para vocês, que talvez seja novidade, parece até vídeo de curiosidade do YouTube. Aqui tem um grande deserto de sal. Olha só, gente, isso aqui não é gelo não, hein? Isso aqui é sal. Muito sal. Puro, 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 puro. Olha só, quando a gente se aproxima aqui, mas dá para ver aqui, bem branquinho, 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 tudo isso aqui é sal. É um deserto chamado Salar de Uyuni. E como formou um deserto de sal no meio da montanha? No passado, isso daqui era mar. Conforme a cordilheira dos Andes foi se formando, o mar que tinha aqui nessa região, evaporou e sobrou apenas o sal. É uma região muito importante economicamente também, por conta da exploração de sal, que é até exportado para o mundo inteiro, mas também é usado na região, o sal que vem do Salar. e também porque tem uma reserva muito grande de lítio. E o lítio é considerado a energia do futuro. O lítio é considerado a gasolina do futuro, porque os carros do futuro serão movidos à bateria. Inclusive, olha que barulho legal de furadeira que vocês devem ter ouvido aí. O lítio, ele vai ser utilizado, já é utilizado, por exemplo, nas baterias dos celulares. Então, os carros movidos à energia elétrica, pelas baterias, eles precisarão muito do lítio. E é uma reserva importante, então, que tem aqui nesta região. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora vamos dar uma olhada na apostila. Vocês devem acompanhar, ir grifando as partes mais importantes. E também, se vocês tiverem dúvidas, é só vocês deixarem nos comentários. Então, vamos lá. Primeira coisa, Para entender o relevo da América, nós temos que entender que, no passado, o continente americano, ele não era como nós vemos hoje. Existiu toda uma evolução a partir de um continente grandão chamado Pangeia. Conforme esse continente foi se separando, a Pangeia deu origem a outros continentes, e esses continentes, hoje, eles estão em constante movimentação. Não sei se você sabia disso, mas a cada ano, a América e a África, elas vão se distanciando, cada ano que passa. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Analisando aqui as placas tectônicas da América, é possível destacar algumas placas. A placa norte-americana, essa grandona que está aqui, a placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, a placa do Caribe, e a placa de Cocos. São essas placas que interferem diretamente no relevo do continente americano. Certo? Ó, por causa do barulho, eu vou repetir. A placa norte-americana, do Pacífico, Nazca, sul-americana, Cocos, e Caribe. Vocês perceberam que o nome das placas tem tudo a ver com o lugar onde elas estão. Então, não é tão difícil você gravar o nome dessas placas. Por quê? América do Norte e a placa norte-americana. América do Sul, sul-americana. Pacífico, beleza? Caribe, uma região conhecida por todas. e normalmente no Caribe as pessoas tomam uma aguinha de coco. Você lembra da placa de Cocos, que é menorzinha. E finalmente a placa de Nazca, que tem o nome de uma região bem curiosa no Peru, onde tem umas imagens assim que quando você sobrevoa de drone ou de avião, dá pra ver uns desenhos que são quilométricos feitos, que tem uma galera até que acredita que é coisa de extraterrestres e tudo mais. Que fica numa região chamada Nazca. No Peru. Tudo bem, galera? Então, o que a placa tem a ver com relevo? Tudo. E também ela tem a ver com relevo e com as coisas que podem acontecer relacionadas à geologia. Então, com relevo, em áreas de choque de placas tectônicas, ou de limite de placas, como vocês estão vendo aqui, na placa norte-americana, com a placa do Pacífico, o atrito dá origem a dobramentos recentes e falhas geológicas que podem ocasionar terremotos e podem ocasionar vulcanismo também. Então, isso é um ponto muito importante. Já que o nosso foco principal é a América Latina, vamos ver quais países da América Latina que têm risco de ter terremotos, vulcões e também montanhas muito elevadas. confere comigo e vai tentando falar antes mesmo que eu fale. Então, este país, limite de placa, quer dizer que tem dobramento recente, pode ter vulcão, terremoto, México. Países da América Central Ística, principalmente Guatemala, Costa Rica, Panamá, estão bem na área de limite de placas. Mas todos os países da América Central Ística têm risco de terremotos, tem risco de... tem alguns que têm vulcões e também têm montanhas elevadas. Países do Caribe, praticamente todos os países do Caribe estão bem no limite da placa. Inclusive, alguns, gente, são ilhas formadas pelo choque das placas tectônicas que apareceram na superfície e formou ilhas e essas ilhas, elas são ilhas vulcânicas que deram origem a países. Então, com certeza, risco de terremoto, tem montanha e alguns têm até vulcões em atividade. Na América do Sul, Brasil, o Brasil está no centro de uma placa tectônica, por isso que é uma região de, anota aí, estabilidade sísmica. Por estar no centro da placa tectônica, o risco de terremotos é muito menor, apesar de existirem terremotos de pequena magnitude por causa das falhas que tem no meio da placa. Agora, se você for pensar, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Chile, Argentina, todos esses países estão junto ao limite da placa tectônica, Argentina, no caso, do lado oeste da Argentina, e nesta região tem a cordilheira dos Andes, terremoto, vulcão, dobramentos recentes, como eu falei para vocês. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui na nossa apostila, vamos falar um pouco sobre o relevo de cada um dos países da América Latina ou de regiões da América Latina, começando pelo México. O México, no caso, na costa leste, olha só, vamos ver aqui no mapa. Nesta parte aqui, que é o leste do México, costa leste do México, dá para ver as altitudes, aqui é até 300 metros, aqui é bem elevado, tem duas serras, a Serra Madre Ocidental, do lado esquerdo, e a Serra Madre Oriental, do lado direito. Então, nessas áreas aqui, as montanhas são bem altas, passando de 3 mil metros. Em compensação no litoral, que começa falando aqui, larga as planícies sedimentares, vai grifando, cobertas por pântanos, mangues e florestas, e a coisa mais importante, ricas em petróleo. Grava isso na sua cabeça, só encontra petróleo em áreas sedimentares, só tem petróleo em áreas sedimentares, é por isso que tem petróleo nessa região aqui, nas planícies do leste do México. No centro, planaltos com altitudes entre 1.500 e 3.000 metros, no centro do México. E destaque para a Serra Madre Oriental e Ocidental. As bordas despencam abruptamente. Olha só, as bordas despencam abruptamente, formando as serras. Então, é alto pra caramba e de repente cai de uma vez, vira um paredão mesmo. e tem até uma foto aqui pra gente ver, vamos dar uma olhada na foto, olha que legal. Uma imagem da Serra Madre Ocidental, em Chihuahua, que é o nome de um cachorrinho, né, no México. depois... tem os vulcões, tal, tal, tal. Bom, essa parte aqui tem uma planíciezinha também, só que ela não é tão grande quanto a planície que tem do lado leste do México. Então, este é o relevo do México, tem a influência das placas, o lance que eu falei pra vocês da instabilidade, no caso, tectônica, por isso que tem terremotos, essas coisas. Aproveitando pra falar dos rios, se aqui é muito alto e aqui são planícies, os rios, eles ou nascem na Serra Madre Ocidental e correm rapidamente para o Oceano Pacífico, ou nascem na Serra Madre Ocidental e Oriental e correm em direção ao Oceano Atlântico. Então, em geral, o México não tem rios muito grandes, muito extensos e nem muito volumosos. São rios mais curtos e rápidos, porque o rio tá ligado diretamente ao clima e ao relevo. Beleza, pessoal? Vamos fazer a atividade 1 e encerrar essa primeira parte da aula. No dia 14 de janeiro de 2018, o portal de notícias do jornal É o País soltou a seguinte reportagem. Teve um terremoto de 7.3 no Peru. Aconteceu bem aqui. O ponto que o terremoto tem o primeiro lugar que ele é sentido na superfície chama epicentro. Então, o epicentro aconteceu aqui, bem próximo ao litoral, e foi de magnitude 7.3. Pergunta, por que ocorrências desse tipo são tão comuns na costa oeste da América do Sul, como é o caso do Peru? Resumidamente, é por conta da região estar próxima ao limite das placas tectônicas, no contato da placa sul-americana e placa de Nazca. O atrito entre essas placas gera uma tensão e essa tensão, quando ela é liberada, ela dá origem a um terremoto. Comente sobre a ausência desse tipo de ocorrência com grande intensidade no território brasileiro. Já falei durante a aula, mas só para lembrar, o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. Vamos ver a imagem novamente. E por estar no centro de uma placa tectônica, os terremotos são muito menos frequentes e a magnitude é muito baixa quando eles acontecem, porque o Brasil está em uma região de estabilidade sísmica. Então este é o primeiro bloco da nossa aula e agora a gente vai entrar daqui a pouquinho no segundo bloco.